ao vivo conversar com o repórter Carlos Mácio, que está trazendo pra gente agora informações sobre a polícia. Carlos, bom dia! Bom dia, Jardel, bom dia pra você que está acompanhando pela manhã aqui na sua TV Conaré. Olha, Jardel, hoje vamos falar sobre aquele caso do maluco do Fiat Uno, que foi na sexta-feira, circulou vários vídeos aí pelas redes sociais, e a polícia militar, na tarde de ontem, início da tarde de ontem, conseguiu fazer a prisão desse indivíduo lá no residencial Vila Paraíso. Estou, neste momento, aqui no 2º Batalhão de Polícia Militar, com o Tenente Ronan, que você vê aí nas imagens, você, telespectador, acompanha ao vivo aqui do 2º Batalhão de Polícia Militar, pra trazer essa informação ótima que foi a prisão desse indivíduo. Tenente Ronan, fale pra gente, como foi que procedeu a prisão desse indivíduo lá no residencial Vila Paraíso? O nosso serviço de inteligência fez um levantamento em busca de localizar o suspeito. E na tarde de ontem, início da tarde, volta de 13h30, nós damos apoio, eles já tinham localizado na Vila Paraíso, o carro e provavelmente o suspeito. Lá chegamos com a Vila São Burgói, que fez o cerne na residência, o indivíduo saiu, onde foi revistado, tanto ele e o veículo, e depois foi perguntado a ele se ele sabia, se ele assumia alguma questão da autoria dessa situação. De início, ele negou. E foi depois falado que havia afirmado, que haveria a vítima que já teria reconhecido, e aí ele começou a confirmar algumas partes, dizendo que realmente tinha tentado passar no carro e tal. E dessa situação, com as informações, os vídeos, foi levado, conduzido ao terceiro depêntario, localizado na Coado, onde a vítima se encontrava, o registro do bolivim tinha sido feito, e foi feito o reconhecimento, dado confirmado. tanto a Câmara de Segurança, como em conversa com a vítima, ela relatou que começou a perseguição aqui na Avenida Alexandre Costa, vindo a se estender até o bairro Cangalheiro, onde ela vistou algumas pessoas conhecidas e jogou o carro na calçada. E quando ele percebeu que havia homens, outras pessoas lá no local, ele se evadiu. Mas essas pessoas também colaboraram com informações, onde nós agradecemos a colaboração da sociedade que trouxe as informações e possibilitou a captura desse cidadão. Esse é o primeiro caso que esse indivíduo é envolvido, ou a polícia já suspeita de outros casos que ocorreram aqui na cidade? Há uma suspeita de mais outros dois casos. Um aqui na cidade e outro no povoado Brejinho. Todos mulheres. Então tá aí, Jartel Almeida. Essas são as informações acerca do maluco do Fiat Uno, que graças a Deus a polícia militar conseguiu deter na tarde de ontem. Com essas informações volto com você aí no estúdio. Ok, Carlos Márcio. Muito obrigado. É assim que se faz jornalismo, indo a fundo na notícia. Desde as horas de hoje a gente está nesse assunto aí. Carlos Márcio conversou com a equipe da polícia. Falamos aqui, colocamos as imagens. Obrigado, Carlos Márcio. Obrigado pelas informações. 7h24. Vamos direto falar com ele. Nonato Santos.